E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui exatamente no Pojave Launcher. Sim, é um jogo aí de você literalmente jogar Minecraft Java Edition pelo celular. E ainda dá mais e ainda funciona para jogar multiplayer no jogo. Exatamente, multiplayer. Isso é muito legal porque, obviamente, você pode jogar com amigos, fazer amizade ou jogar sozinho mesmo. E bem, no meu caso, estamos aqui no multiplayer desse jogo. Por fim, né? Esse jogo aqui, por fim, para mim, é maravilhoso, cara. Olha isso. Cara, que da hora. Tá pega! Fui jogado para longe, vê que é isso. Tem mais pessoas jogando soro, então vou pegar aqui. E lembrando, não estou jogando como se fosse se tivesse um teclado ou mouse não, tá? É eu mesmo jogando Minecraft pelo celular. E bem, e aqui no meu caso é o Minecraft Java Edition, que é um jogo de versão PC, né? Mas dessa vez eu vou jogar Minecraft aqui no Pojave Launcher, né? Que no meu caso é um aplicativo para você jogar gratuitamente ele para celular, né? No celular, o Minecraft Java Edition gratuitamente. E isso é muito legal, cara. Tem até como trocar de skin, que é o negócio aqui, né? Onde que eu estou mostrando? Não precisa nem dizer, né? Para ir os caras aí usando skin. E bem, para trocar de skin, você deve estar no início do jogo, né? No lobby de escolha de modo de jogo. Aí você clica, se não me engano, na cabeça do negócio, né? De perfil. Depois, é... Desculpe, gente. Eu não sei tanta coisa assim para como trocar de skin. Nossa, tudo bem. O problema é que eu tenho que fazer gameplay, infelizmente. Me perdoe, tá, gente? Mas... Talvez... Eu faça um vídeo de como trocar skin, né? Talvez, né? Eu não sei. Não tenho certeza. Não sei se eu tenho essa vontade. Não sei, cara. Porque, obviamente, meu canal é diversificado. Meu canal, muitas das vezes, é postado em vídeos diferentes. Ou talvez iguais, né? Para postar vídeos mesmo, né? Os mesmos vídeos, tipo... Stardustal World, Holocene, etc. A menos que o Holocene Mobile esteja morto. E que Invictus nunca mais havia atualizado no Roblox. E bem, né? O nome do jogo do pós-Jave Launcher vai estar na descrição, né? No meu caso. E bem, né? Para não ficarem dizendo qual o nome do jogo. Mas... Para fim, né? Eu acho que eu vou colocar... Na... Meu Deus do céu, velho. Morre para esse cara, velho. E também eu vou colocar no... No título para vocês não disserem qual o nome do jogo, tá? Não basta ficar perguntando. O nome do jogo... Vai estar aí no título. Simples. Não preciso nem dizer, né? Porque, obviamente, o nome do... Launcher está no título, né? No meu caso. No meu caso, o nome desse jogo vai estar no título, né? No meu caso. Cara... Para falar a verdade... Esse jogo é muito bom mesmo, cara. Tem muito potencial. E, mano... Para jogar esse jogo tem que ter muita... Tem que ter... Tem que ter muita aprendizagem mesmo para jogar esse jogo. Controlar os controles aqui, né? No meu caso. Eu recomendo que você tenha um conector, né? Para conectar o teclado e o mouse. Que vai ser muito melhor do que jogar aqui. Do que estar clicando na tela, beleza? Vai ser muito mais melhor do que estar... Né? 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 Então. Eu não sei qual o nome desse tal negócio que conecta... Tipo... Mobilador, sabe? No estilo mobilador. Eu não sei qual o nome desse negócio, sabe? De conectar mouse e teclado num celular. Mas tudo bem. Não me julgue. Por favor. Eu sou apenas um cara humilde. Ok? Apenas um cara normal. Ok. Vamos subir aqui. Olha só. Tá! Tá bem? Eu coloquei névoa no jogo. Coloquei névoa. Por isso que não dá para enxergar nada. Nas configurações do jogo, né? No meu caso no Forge. Que é um negócio aí de... Né? Um Forge aí, né? Para... Instalar aí, né? Eu não sei o que é Forge mesmo. Mas pesquisa aí no YouTube o que é Forge. Ou talvez no Google. Que é melhor. O Forge. Coloca Forge Minecraft. O que é Forge Minecraft. Para vocês saberem o que é. O que é mesmo? Eu não sei não. Esqueci o que é agora. Esqueci o que é o Forge mesmo. Desculpa tá gente. Isso aqui eu sou... Sou meio retardado. Desculpa. Eu sou um Zé Germain. Ter. Ok. Vamos aqui. Meu Deus do céu. Bem né. O vídeo vai ficar encerrando por aqui. Mas não fique triste. Nos próximos vídeos talvez eu possa fazer outra gameplay massa. Tchau pessoal. Até mais e fui. Obrigado por assistir.